Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo, Nação Rubenegra Eu trago aqui neste vídeo o último treino do Mengão para o confronto contra o Palmeira É isso aí, o jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro É isso aí, Nação Rubenegra, rumo à liderança do campeonato Se a gente ganhar dos caras, a gente fica só 6 pontos longe dos caras E neste treino também eu trago a lista dos relacionados para o confronto contra o Palmeira E a lista dos relacionados são essa daqui, Nação Rubenegra, veja isso São esses aqui, Ailton Lucas, Davi Luiz, Lé Rascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Eric, Cebolinha, Fabrício, Brum, Felipe Luiz Varela, Gabi, João Gomes, Cauã, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Matheusinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Uco, Vidal e Vitinho É isso aí galera, Flamengão com força máxima para cima do Palmeira Dorival levou tudo que ele tinha de melhor galera, é isso aí Agora vamos para o treino do Mengão Mas antes disso galera, deixe o seu like para fortalecer o canal Porque aqui é Flamengo Mas antes disso galera, deixe o seu like para fortalecer o canal Mas antes disso galera, deixe o seu like para fortalecer o canal Mas antes disso galera, deixe o seu like para fortalecer esse canal Gostaram do vídeo na ação? Galera, eu peço a vocês mais uma vez Se inscreve no canal e deixa aquele like E até o próximo vídeo Porque aqui é Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo